Olá menina, hoje vamos fazer o camarão de coco, temos aqui uma porção de camarão, vou usar esse pimentão, pimentão verde, pimentão vermelho, pimentão amarelo, uma cebola e um tomate, vou usar nossos condimentos de tempero, curvinho, colorau e sal, vou usar minha pasta de alho, vou usar essa pasta de alho aqui, vou usar um coco, vamos precisar de um coco, antes de iniciar esse vídeo menina, dá aqui likezinho no canal, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas, aperta o sininho para não perder nenhum vídeo, tirar a primeira mão, ativa o sininho aí meninas, não esqueça de assinar o sininho, obrigado a todos que se inscreveram no meu canal, vamos preparar nosso camarão de coco, vou pegar esse coco, vou cortar ele para passar no liquidificador, fazer o leite do coco, vamos lá menina, vamos preparar nosso delicioso camarão de coco, menina, já temos aqui o coco cortado, vamos cortar ele pequenininho também para bater no liquidificador, já tirado da casca menina, aos poucos já foi tirado da casca, vamos preparar nosso delicioso camarão de coco, menina, já temos uma quantidade de camarão, para nós fazer o nosso molho de camarão, já temos aqui tomate, pimentão amarelo, pimentão verde, pimentão vermelho, cebola, cebola, temos aqui nossos condimentos, tudo cortado em nossos temperos, nós vamos precisar de colocar nosso camarão, vamos colocar um pouquinho de cominho, um pouquinho de sal, um pouquinho de colorau, para nós colorirmos nosso camarão, nosso esposo de verde já está aqui, vamos colocar todos aqui dentro do nosso camarão, vamos colocar tomate, vamos colocar cebola, vamos colocar pimentão amarelo, aqui está aqui todos os nossos temperos dentro do nosso camarão, vamos bater o coco no liquidificador, vamos cortar um pouco miudinho para bater no liquidificador, aqui está o nosso coco, vamos cortar ele da casca, essa casquinha aqui, já tirei do quengo, do coco, já tirei, nós vamos partir e colocar no liquidificador, para bater o nosso leite de coco, meninas, vamos colocar uma gotinha de vinagre, em nosso camarão, camarão, dentro do nosso liquidificador, já temos o coco cortadinho, vamos colocar 300 ml de água, para nós bater o nosso coco, vamos ligar o nosso liquidificador para bater o leite de coco, meninas, vamos desligar o nosso liquidificador, vamos coar o nosso leite de coco, meninas, vamos derramar o nosso leite de coco aqui nessa peneirinha, vamos peneirar o leite, só vai passar só o leite de coco, com a colher eu fico mexendo até passar todo o leitinho do coco, vamos colocar um pouquinho de água nesse liquidificador, para passar todo o leite de coco, só vai ficar o pó do coco e pronto, vamos preparar nosso camarão de coco, meninas, depois coloquei mais meio copo de água, em nosso leite de coco, para peneirar nosso coco, para passar só o leite do coco, meninas, já passei o coco, só ficou o pó do coco, agora vamos mexer nosso molho de leite de coco aqui, com o nosso tempero, vamos levar ao fogo nosso camarão de coco, já coloquei nosso camarão de coco no molho do coco, vamos mexer, vamos esperar pegar frivura, meninas, está uma delícia, maravilhoso, vamos tampar, vou esperar ferver, sim, meninas, esqueci um pouco de colocar nossa pasta de alho, vamos colocar agora nossa pasta de alho, uma quantidade, não vou colocar nem muito nem pouco, uma quantidade pouquinha mesmo, vamos mexer nosso camarão, vamos deixar ele aqui cozinhando, tampadinho, meninas, vou usar esse coentro congelado, vamos soltar ele, não é coisa fresca que pode usar, meninas, mas o meu coentro é congelado, que eu ponho para guardar, para durar mais um pouquinho, uma semana, eu uso o coentro congelado, vou tirar um pouquinho, vamos soltar, e vamos colocar em nosso camarão, eu dou uma dica de como congelar esse coentro, para guardar por mais de mês, congelar coentro, para não perder nenhum coentro, então eu ponho tudo no freezer, assim que eu uso, eu coloco no freezer de volta, não pode deixar fora do freezer, usei uma quantidade aqui no nosso camarão, vamos mexer, já começou a pegar frivura no nosso camarão de coco, vamos deixar aqui cozinhando um pouquinho, vamos levar nosso coentro no freezer de novo, não pode deixar fora, se não perde, o coentro congelado, o nosso camarão começou a ferver, olha menina, que delícia de camarão, meninas, fica bem amarelinho, delicioso, um cheiro maravilhoso, menina, do nosso camarão de coco, olha meninas, que panela maravilhosa, um cheiro muito bom do nosso camarão de coco, daqui a pouco já está quase bom, vamos tampar mais um pouquinho, para ver mais, basta cozinhar o nosso camarão, meninas, lembrando que eu coloquei pimentão vermelho, pimentão amarelo, pimentão verde, coentro, alho, cebola, coentro congelado, né, que o meu coentro é congelado, que o Eduardo indica aqui no canal como congelar nosso coentro, um minho, colorau, um pouquinho de vinagre, e uma pitada de sal a gosto, aqui está nosso camarão com todo esse escondimento, meninas, o coentro é congelado, eu congelo, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu dou dica de como guardar esse coentro por mais de mês, para a gente não perder coentro, um pouquinho de coentro, a gente compra coentro mesmo, bota na geladeira, com poucos dias está foda, né menina, então, essa dica é muito boa para guardar o nosso coentro no congelador, ó, vamos esperar cozinhar mais um pouquinho, daqui a 10 minutinhos o nosso camarão está bom, meninas, vamos ver como é que está o nosso camarão, hum, o nosso camarão está maravilhoso, cozinhadinho, pronto para ser servido, olha menina, que delícia de camarão, olha menina, que panela maravilhosa de camarão, olha, está um cheiro muito bom aqui, meninas, vamos desligar, nosso camarão de coco, olha menina, que amoe de camarão de coco, que delícia, muito bom, muito gostoso, vamos desligar, meninas, vamos passar nosso molho de camarão para uma travessa, pronto para ser servido, olha menina, que delícia, imagina o cheiro que está aqui, maravilhoso menina, cheiro maravilhoso, meninas, aqui está nosso camarão, pronto para ser servido ao molho de coco, uma delícia, uma delícia, quem não for inscrito no canal, se inscreva, dá aquele likezinho no canal, compartilhe com as amigas, aperte o sininho para o vídeo chegar de primeira mão, para não perder nenhum vídeo, e vamos ficar aqui com essa delícia e camarão, caramba, delicioso, maravilhoso, vocês nem imaginam o cheirinho que está aqui, se o computador tivesse cheiro, você ia sentir o cheiro desse camarão, muito maravilhoso, uma delícia, tchau menino, um beijo a todos, e tchau até o próximo vídeo, vou ficar com a minha delícia e camarão, tchau, até o próximo, e tchau,